Primeiro, parabenizar mais uma vez a vocês que são guerreiros e guerreiras, parabéns. A gente está aqui mais uma vez, se repete um pouco a história. E a gente está tendo a preocupação de que 2016 não retorne, né? Porque foi muito sofrimento para todos nós. Mas, veja bem, na segunda-feira nós recebemos um ofício do gabinete do prefeito marcando a reunião com a gente no dia 12, que será na próxima segunda-feira, para a gente ter a resposta da proposta que nós fizemos de 4,1% a mais e o descongelamento da progressão vertical, que muitos chamam de 5M. E aí, recebemos a resposta marcando essa reunião para a próxima segunda-feira. E em relação aos 8%, para a gente, a gente foi em várias secretarias para ver se foi colocado na folha, né? Esses 8% que a gente tinha fechado com ele. 8% e descongelamento do trem. Esse 8% é, para mim, não é aumento. É a reposição de perdas salariais. Uma vez que a gente está com mais ou menos 22% de perda ao longo desses 4 anos. Então, esses 8% é uma parte. E esperamos que segunda-feira a gente saia dessa reunião com uma proposta mais firme em relação aos 4,1% e o descongelamento do empenho, como vocês colocam. Tá bom, gente? E a gente vai à luta porque, mais uma vez, o governo descumpre a lei orgânica que é pagar no quinto dia último. E como o voto colocou na reunião lá com o Ministério Público, foi colocado isso. E, mais uma vez, eles colocaram para a gente, diante do Ministério Público, que eu achei até gordo. É uma coisa muito estranha para mim, porque o Ministério Público é o guardião da lei. Então, quando há o descumprimento da lei, ele age aí, que ele entra para agir. E, nesse caso, isso não aconteceu, né? Ele concordou com as desculpas e ele deveria ser o primeiro a tomar um posicionamento e dizer assim Tem que cumprir a lei. Nós somos o guardião da lei e vocês não estão cumprindo. E aplicar as sanções cabem ao caso, o que não aconteceu. Então, isso cumpreu muito, entendeu? Mas é isso, mas a gente, puta, nós somos brasileiros. O caldo entornou, mas nós deixamos aqui.